MÚSICA 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 Volveio vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, reunidos pelo vínculo do matrimônio. MÚSICA Esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam aqui e estaria com o Judá. MÚSICA 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal